oi meus amores tudo bem com vocês eu também graças a deus então gente hoje eu vou gravar uma trollagem com jefferson pelo whatsapp é porque ele não tá em casa a gente tá trabalhando só tá eu e o ensino está chorando porque é o jefferson que o fato do jefferson que é que é papai o pai que a pouco vai tá ele que é o jefferson gente que a pouco de a versão tá aí e hoje eu vou trocar o jefferson pelo whatsapp falando que eu tô grávida fazer uma montagem eu vou tirar foto da minha mão segurando um teste e vou mandar mensagem por jefferson pelo whatsapp tá espero que vocês gostem desse vídeo se gostaram já deixe seu like aqui embaixo se inscreva no canal compartilha com seus amigos segue a gente no instagram se você não se guarda aqui na tela aqui embaixo também na descrição do vídeo vou lá no instagram posto nosso dia a dia em tempo real nos stories então se você não se guarda vai lá e segue tá meus amores então é isso bora com o vídeo eu vou tirar uma foto assim ó eu vou tirar para ele para que eu tô gravita colocar um teste aqui e prontinho agora vou fazer a montagem e pegar um teste tem que ver se ele vai acreditar né a montagem vou salvar eu vou mandar mensagem para ele tá gente eu mandei mensagem ó ele só mandou esse cara parou garoto parou aí garoto parou agora choveu pegou para valer agora ó aqui também tá chovendo está chovendo aqui ele nossa aí também é caramba é isso eu vou mandar agora para ele eu vou mandar sim amor não vai mensagem agora porque ele não tá online quero falar com você gente agora tem que esperar ele responder olha a foto do a gente aqui ó cadê a monta o que eu fiz montagem peraí aqui ó depois eu vou mandar esse aqui para ele eu vou esperar ele responder sabe agora tem que esperar meus amores tem que esperar o geverson entrar online ele ainda não entrou vai fazer duas horas que ele não entrou ainda porque ele tá trabalhando né aí tem que esperar a gente entrar daqui a pouco ele entra daqui a pouco vai dar o horário para ele vir embora ele vai mandar mensagem aí ele vai enviar lá mensagem daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o geverson acabou de mandar mensagem vamos ver aqui eu vou sair daqui agora vou passar na caixa ali ver se deposita o dinheiro do joão eu vou falar para ele eu estava passando estava passando e muito mal eu estava passando muito mal falei para ele gente ele respondeu eu estava passando muito mal aí falou nossa eu fui na peraí na casa da minha mãe tomai que ele responda da minha mãe pedi para ela me arrumar 10 reais aí ela me arrumou tô aqui na caixa ele falou eu fui na farmácia eu fui na farmácia fui na farmácia e comprei um teste eu vou mandar agora a foto para ele peraí mas por que você está precisando de 10 reais comprei 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 um teste deixa eu mandar para ele peraí cadê aquela foto vamos ver gente o mais que ele não fala aqui é montar isso aqui ele saiu gente do whatsapp deu positivo teste de gravidez comprei um teste teste de gravidez ele falou falei deu positivo agora tem que esperar ele responder tomara que ele não demore para responder essa mensagem eu só fiz o teste porque peraí porque estava com sintomas 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 de gravidez vai ter que esperar ele responder gente ó e gente eu vou falar assim para ele minha mãe vai me matar vou falar eu queria queria outro filho outro filho outro filho mas não agora mandou falece para ele só fiz o teste porque estava com sintomas de gravidez minha mãe vai me matar eu queria outro filho mas não agora mas Deus mandou agora tem que esperar ele responder gente ele não está online ainda e eu vou mandar assim para ele eu teve um sonho que eu estava grávida eu vou falar assim eu sonhei que eu estava estava grávida eu sonhei que eu estava grávida que eu sempre sonho gente no negócio de gravidez mas eu falo para ele sabe aí eu mandei assim para ele que eu sonhei que eu estava grávida aí vamos ver né o que ele vai mandar agora ele visualizou as mensagens mano não parece que é a montagem é vamos ver nossa o mensagem está ruim nossa deu positivo ah você está zoando nossa pior que é mesmo hein olha nossa mas está lascado eu estou indo embora não vai dar para me falar com você que eu vou dirigir agora saindo daqui agora nossa tá chega aí a gente vê nossa nossa gente ele acreditou aí eu vou gravar a reação dele quando ele vir depois eu vou falar que era depois eu vou falar que é brincadeira eu não vou falar agora para ele no whatsapp eu vou falar quando ele chegar agora ele vai vir rapidinho ele não vai demorar agora para ele vir não ele acreditou gente o que foi? o que você está gravando? você vai ser o papai? o que? você vai ser o papai? você já está falando já? eu estou mostrando o papai o que você está gravando? o que foi? o outro o que você está gravando? é teu irmãozinho o que? tem um negócio de teste então o que você está gravando? eu vou abusar para as pessoas essa reação é? é você está preto? preto? eu vou ver lá o teto aqui no lixo teste está no lixo? é por quê? porque é só sentar com o lixo eu já mostrei mesmo vai você porque você não deixou o teste aí? mas está lá no lixo do banheiro então é verdade? é verdade mesmo teste? é é é é é é é deixa eu ver que é só não vai matar eu vou te matar eu pedi para ela 10 reais ela me arrumou ela te arrumou? eu estava passando mal deu positivo deu dois riscos é positivo deu aí olha a foto que está animando aí é mentira é mentira mentira o quê? é mentira mentira o quê? é você fez montagem? você fez montagem? é é é como você fez montagem? aí onde tem montagem aí? você descou? foi? não não tem como sério mesmo? é é mentira então? está grávida não? é mentira você não está grávida? agora não sério mesmo? sim não fala sério você está preto nossa ah não é sério é verdade ou é? é zoeira? é zoeira eu fiz a montagem com minha mão e coloquei um teste em cima ah é? é mas é montagem com a foto ou montagem com um palitinho com o negócio? com a foto eu peguei a mão eu tirei assim na cama e peguei o palitinho e coloquei em cima nossa mas não tem como falar isso olha isso olha isso não tem como não tem como não é sério mesmo você não está então não então é isso meus amores espero que vocês gostou desse vídeo se gostou deixe seu like aqui embaixo inscreva-se você só colocava isso? compartilha com seus amigos um grande beijo achei que você estava mesmo nossa minha sogra vai me estrupear comi minha fígado mas eu vi que você acreditou mesmo eu mandei mensagem já vim tremendo já de lá pra cá já não sei o que é isso mesmo eu vou pensando tem como comprar uma cadeirinha agora pôr no carro como não? não é zoeira então não é zoeira então imagina só é zoeira tá bom eu vou te mostrar aqui a gente o que que você vai fazer? ó hum e coloquei o teste em cima eu vou ler e falei na mão isso tá muito perfeito ponto e ponto entendi agora não entendeu? então é isso meus amores espero que vocês gostou desse vídeo se gostou dê seu like aqui embaixo inscreva-se no canal compartilha com seus amigos um grande beijo e tchau tchau até o próximo vídeo fui